A equipa futsal feita ao Ministério da Administração Estatal está na final de Copa BNCTL e TINANÉ. A equipa futsal feita ao Maia está na Esfarda, cor laranjas, a loquera expressão da equipa plena internacional está na Esfarda, cor azul, carro e motim. E a joga na equipa Rua, a todos os jogos está na tendência a ser para a equipa Rua e a ambição voto de recolha pontos está na final de Copa BNCTL e TINANÉ. A equipa plena tem um esforço para o serviço da moto tenta atender a equipa Rua e a equipa Rua para o ataque. A equipa Rua é a ultrapassa jogadora de equipa Rua, mas jogadora de equipa Rua a maioria e a experiência é fácil fazer o jogo. A experiência é a equipa Rua durante o campo e a mentalidade é forte, jogadora de equipa Rua e a vontade de matar para iniciar o ataque na área da equipa Rua. O serviço da moto da equipa Rua é a jogadora de morrer, e a bola de passe não domina o campo. O esforço do serviço da moto é a equipa Rua e a ambição conseguirá o resultado 3 a 2. O resultado da equipa Rua é só a equipa Rua e a final de Copa BNCTL e TINANÉ. Clementino Maia, ZMN antes do serviço da moto que a gente ganou as mesmas são as mesmas as mesmas O que é isso?